O que é o gastrogel? Estufou? Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão. E o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão do esporte. Olá, fã do futebol. Ótima sexta pra você. Muito legal estar com você em mais um dia do programa W Sports News. Estou muito feliz que você esteja com a gente, porque, afinal de contas, a gente sabe que todos os dias nós temos informação pra você. Informação com credibilidade. Informação de primeira mão. Pós-pandemia, o programa W Sports News já entrevistou aqui o doutor Moisés Cohen, o grande médico que libera e vai liberar o futebol paulista, o presidente do Santo André. Nós já entrevistamos aqui, depois de muito tempo, o presidente, o gestor do Botafogo, o Adalberto Batista, o Festucci. E hoje nós vamos entrevistar o presidente da Ponte Preta. Afinal de contas, a Ponte Preta está na mesma situação do Botafogo, na zona do rebaixamento, e a gente vai ouvir. É importante saber, já que ela briga pelo rebaixamento com o Botafogo, o que a macaca está fazendo. O que está fazendo a Ponte Preta, se ela acredita que vai ter campeonato, se ela não acredita que vai ter o campeonato, se ela acha que o campeonato vai terminar. Olha, é uma entrevista sensacional. Quero dizer a você que tem mais gente importante para ser entrevistada aqui no programa W Sports News. Ok? Então, vamos lá. Atenção. Vamos, então, iniciar com a entrevista com o presidente da Associação Atlética Ponte Preta, o Tiãozinho. É um amigo pessoal. Nós nos conhecemos quando eu estava na Rede Família, apresentando os programas de TV da Rede Família. É o primeiro presidente negro da história da Associação Atlética Ponte Preta. Inteligentíssimo. A conversa é muito boa. A conversa... Hoje nós temos só entrevista, né, Joãozinho? Beleza, show. Então, é uma entrevista muito legal, muito interessante. Vamos começar, então, Tiãozinho, presidente da Ponte Preta, falando ao programa W Sports News. A gente está tendo a alegria e o prazer de poder falar com o presidente da Ponte Preta, o Tiãozinho, sempre uma figura muito simpática à imprensa, sempre muito simples, sempre muito tranquilo. Presidente, eu estou muito feliz. A gente se viu aqui no estádio do Botafogo, nos vimos aí também em Campinas. Eu tive acompanhado do Juninho Fonseca, um grande ídolo da Ponte Preta. Presidente, que prazer te ouvir aqui para Ribeirão Preto, para a região de Franca também. Obrigado, viu, presidente, nos atender. Eu que agradeço o convite, Wilson. Agradecer também a oportunidade de estar falando, né, com aqueles que nos acompanham aí, em torno da cidade de Ribeirão Preto. É uma satisfação muito grande poder conversar com vocês, ainda que vivendo todos nós esse momento de crise, os efeitos dessa pandemia, né, no futebol, na economia, na vida das pessoas. E a gente vai se adaptando, né, de modo que é sempre bom aí ter a oportunidade de, através da comunicação, passar alguma mensagem, falar com os nossos torcedores, também com aqueles que amam o futebol. Muito obrigado pela oportunidade aí. Nós é que agradecemos. Eu quero, inclusive, passar, né, pra quem nos assiste em nosso programa de TV, pra Ribeirão, pra Franca, e também pra todo o Brasil, através das redes sociais, a figura simpática, né. Às vezes o presidente do clube não é fácil, não é uma pessoa acessível, e o Tiãozinho não tem nada disso, né. Ele é uma pessoa extremamente simples e sempre atende todo mundo. Bom, presidente, a gente falava aqui, antes da entrevista, batia um papo, né, essa pandemia tá nos obrigando a viver de uma forma bastante diferente, né. E como é que o senhor vê esse momento no futebol brasileiro com essa pandemia, presidente? O futebol brasileiro, assim como o futebol mundial, foi fortemente impactado pela crise, uma crise de proporções inimagináveis, e o futebol só tem como existir se a bola estiver rolando, né. Sem bola rolando, sem o evento, nós não temos outra fonte de captação de receitas, né. São os recursos que estão provenientes das transmissões das partidas, pelas emissoras de televisão, é o rádio, a TV, que percute o resultado dentro de campo, mas também os bastidores dentro do clube, de modo que nós estamos fortemente impactados, com muita dificuldade pra honrar os nossos compromissos, mas o mais difícil nisso tudo é a expectativa de retorno, né, porque nós já ensaiamos em duas oportunidades o retorno aos gramados, e na medida em que o quadro, sobretudo aqui em São Paulo, vai se agravando, né, somente aqui mais próximo da capital, onde nós estamos em Campinas, aqui em São Paulo, onde estão os chamados grandes clubes do futebol brasileiro, a possibilidade do futebol voltar tá ficando um pouco mais remota, pelo menos no mês de junho, acredito eu, então nós estamos aqui, como eu diria, Alfon, a gente tá se virando literalmente aqui pra pagar as contas e manter o nosso elenco animado diante da expectativa de retorno do catálogo em Paulista. É, o presidente do conselho administrativo aqui, né, o gestor da Botafogo SA nos concedeu uma longa entrevista na semana passada, dizendo que se a pandemia não cessar até julho, que infelizmente ele vai precisar fazer demissões. A Ponte Preta fez algumas demissões ou fará? O presidente, o gestor do Botafogo SA disse que se a coisa não voltar até julho, ele infelizmente, e é a primeira vez que a Botafogo SA, desde que assumiu há dois anos, fala em demissões. A Ponte Preta já teve demissões ou fará? Se o futebol não voltar aí em julho, em junho, presidente? Obviamente, aplicando aí todas as medidas legais que foram aprovadas nesse último período, né, que permitiu a gente postergar para fazer diversos impostos, nós conseguimos também aplicar um redutor salarial aos nossos atletas profissionais, aos nossos colaboradores, então nós conseguimos... Sabe, também, essa tempestade... Então, não é isso. Presidente, a gente está com um pouquinho de dificuldade para... Alguma interferência a gente está tendo no áudio, infelizmente. O senhor me ouve bem, né, presidente? Eu ouço bem, estou percebendo também que está tendo... Uma interferência. Se for qualquer extraterrestre trazendo dinheiro para o Botafogo e para a Ponte Preta, pode, viu, presidente? Olha, mas gostando de dinheiro limpo, político, nós estamos aceitando, rapaz. A gente tem que fazer as escolhas também, né? E aí, o presidente... A gente teve uma interferênciazinha, o presidente falou que realmente já houve uma redução de salário, para não causar demissões na Ponte Preta, né? Eu quero até aproveitar a oportunidade e cumprimentar aí, né, na pessoa do Alberto Batista, toda a direção aí do Botafogo. Queria também, obviamente, se me permite, né, eu sou muito amigo, a gente foi deputado junto com o prefeito de Franco, o Gilson, que é um cara que está sempre também... Estava sempre lá na federação, estimulando o futebol paulista. E mandar dizer para vocês, assim, que nós estamos numa luta diária, nós estamos em situação da Ponte Preta, nesse sentido, o Botafogo de Ribeirão Preto inovou ao propor um mecanismo novo de gestão do futebol, né? E nós estamos aqui na Ponte Preta também, tentando debater esse tema com o nosso conselho, porque a gente tem dois caminhos, né, Rochinha? Ou a gente faz o caminho de ficar como as coisas se encontram até o dia de hoje, é um caminho, de certa maneira, às vezes confortável, mas a crise está provando também que se os clubes não ousarem, se os clubes não inovarem, se os clubes não diminuírem a dependência que nós temos hoje, praticamente de uma única emissora de televisão, o cenário tende a ser muito difícil no futuro para o futebol brasileiro e para o futebol mundial, né? Tirando algumas praças, a grande maioria está numa situação falimentar, né? Então, é preciso também inovar na gestão, dar transparência, adotar novas ferramentas de gestão, é preciso verificar dentro da própria legislação brasileira quais as mudanças que são necessárias para que a gente possa praticar o bom futebol dentro de campo, mas também praticar uma boa gestão fora das quatro linhas. Presidente, a grande pergunta é sobre o Campeonato Paulista, né? E isso é o que mais me perguntam aqui, as poucas vezes que saio para ir a um supermercado, a uma farmácia, e o senhor acredita que o Campeonato Paulista vai terminar? Ou que deva acontecer algo semelhante que aconteceu na Holanda, onde não houve rebaixamento, mas houve acesso, e o ano que vem tem um maior número de descenso? O senhor acha que o Campeonato Paulista termina ou existe a possibilidade dele não terminar e ninguém cair, mas haver acesso às divisões inferiores. Presidente... A gente tem ouvido muito uma frase em situações excepcionais, as medidas também terão que ser excepcionais. Não adianta a gente fazer o mais do mesmo ou fingir que não tem nada ocorrendo no mundo, né? O futebol não está alheio aos acontecimentos, aos fatos, e nós vamos ter que nos adaptar. Eu acredito no retorno do Campeonato Paulista. Eu não tenho... Não teria como assegurar quantas rodadas nós teremos e nem qual vai ser o formato da competição. Mas, em alguma medida, até por conta dos compromissos que nós temos comerciais com nossos patrocinadores, nós haveremos de tentar finalizar o campeonato. É óbvio que, em uma situação de pandemia, de crise, portões fechados, elencos que já foram profundamente impactados, né? Muitos clubes não conseguiram manter os seus elencos, provocar os contratos dos seus jogadores. A própria dinâmica da competição, o calendário, o processo de preparação, vai exigir um formato diferente, na minha opinião, né? E, obviamente, acho que todas as cartas deverão ser colocadas à mesa, né? Vai votar? Vai. Quando? Comem. Em condições. Se as condições da disputa não forem iguais ou para os clubes, não é justo que você adote uma mesma regra de quando o campeonato se iniciou. Então, houve uma desconfiguração dos clubes, uma mudança, uma mudança comportamental, o risco de contaminação, de contato. Tudo isso tem que estar colocado na mesa. E eu penso que o exemplo da Federação do Rio Grande do Sul pode ser um exemplo a ser seguido aqui em São Paulo. Lá, eles entenderam que não haveria rebaixamento. Aqui em São Paulo, nós temos que olhar e decidir o que for melhor do futebol paulista, né? Então, entendo eu que deverão haver mudanças no regulamento, sim. Não saberia dizer quais as suas extensões. Mas acredito que o futebol precisa voltar e nós temos que estar preparados para isso. Bom, olha só, é só o começo. Nós temos mais três trechos com o presidente da Ponte Preta. W Sports News já entrevistou aqui o presidente do Santo André, o doutor Moisés Cohen, que é o médico da Federação Paulista de Futebol. Aqui a gente já entrevistou o Adalberto Festucci. Nós estamos entrevistando o presidente da Ponte Preta. Temos mais quatro presidentes para a gente poder agendar no futuro. Temos jogadores de futebol. Olha, as pautas para a semana que vem estão maravilhosas. Então, olha, o presidente ainda vai falar de salários, o presidente vai falar de Série B, o presidente vai falar ainda... Ele respondeu um pouco de Campeonato Paulista, mas o que ele é a favor? Se ele é a favor de continuar ou se é a favor de não continuar. E o presidente da Ponte Preta... Atenção, o Claudinei, técnico do Botafogo. Atenção, Léo Franco. Olha, o presidente da Ponte Preta vai dizer um negócio muito interessante. E o presidente da Ponte Preta também vai falar sobre SA, Sociedade Anônima. E ele cita uma frase muito feliz. Olha, a entrevista é excelente, fica aí. E tem mais quatro trechos grandes desse... A gente vai editando, porque senão fica muito cansativo, né? E quando fica uma coisa cansativa, você perde a atenção daquilo. Então, a gente vai segmentando a entrevista. Então, tem muito mais. Ele vai falar sobre o Botafogo, se ele acha que a Botafogo SA é um bom negócio, se a Ponte Preta vai virar SA, sobre salários, se ele acha que o Campeonato Paulista deve terminar. E como ele, presidente da Ponte Preta, está vendo essa situação, vai parar ou não vai parar? O que está na cabeça dele? O que ele ativou na retina dele? Então, tem mais... Olha, a entrevista com... Olha, há quanto tempo o presidente da Ponte Preta não dava uma entrevista aqui em Ribeirão Preto para nós, hein? Há quanto tempo, né? É uma alegria, porque eu digo sempre aqui que eu voltei para o rádio, hoje eu não estou em nenhuma outra rádio, eu não estou em nenhuma outra televisão, voltei para o meu negócio. O meu negócio é a W Sports Rádio, televisão, portal, eventos. E eu estou numa alegria, porque eu ouvi da nossa consultoria que dois terços da empresa é de responsabilidade do dono. Olha que legal. se você é empresário. Dois terços da responsabilidade da empresa são do dono. Não adianta o dono delegar, 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 delegar. Dois terços é de responsabilidade dele. E esses dois terços eu assumi para mim, sobretudo na hora de pautas. Todo mundo sabe que eu fui repórter por muitos anos e eu estou muito feliz em eu escolher as pautas, ir atrás dos entrevistados. Olha que maravilha, né? O doutor Moisés Cohen, ele só deu duas entrevistas para duas rádios no interior de São Paulo e televisão. Para nós e para os campeões da bola de Araraquara. Para mais ninguém. E hoje o presidente da ponte... Há quanto tempo a gente não entrevista o presidente da ponte? A entrevista com o Tiãozinho está sensacional, não sai daí. Ele vai falar sobre o Botafogo e a S.A., o que ele pensa. Vai falar se a Ponte Preta vai virar S.A. como vai ser o Campeonato Brasileiro, quantos jogadores ele vai contratar para o Campeonato Brasileiro e se ele é a favor ou não de prosseguir esse Campeonato Paulista. Antes eu quero falar de gastrogel, tá com azia, má digestão, gastrogel. Aquela sensação de gases, aquela sensação de azia, porque tem remédio que você toma para azia, passa na hora, cinco minutos depois azia de novo. Gastrogel tem ação imediata e duradoura. Ao chegar na farmácia, nas drogarias São Carlos, ao chegar nas drogarias Rede Total, em qualquer outra drogaria, você peça gastrogel. Gastrogel. É aqui, ó. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases. Aquazia é gastrogel. Aquazia é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, terça-feira que vem, a Rádio W Sports, a equipe W Sports vai transmitir a equipe W Sports Bayer de Munique e Borussia Dortmund. Uma e meia da tarde, nós vamos transmitir esse jogo para você. E olha só, vai rolar uma caixa de cerveja, que é algo alemão, né? A cerveja. E uma picanha, a picanha lá do Rubinho, da Casa de Carnes da Vila, e uma lata, e uma caixa em lata de cerveja para você. É terça-feira, uma e meia da tarde, Bayer de Munique e Borussia, pela equipe W Sports, TV, rádio e portal também. Tá legal? Eu vou falar de Agrimac agora, e nós vamos proceder com a entrevista excelente, não excelente pelo perguntador, excelente pelas respostas do presidente da Ponte Preta, Agrimac é tecnologia, Vipal e Nova Tech, Good Year. No campo, precisão é produtividade, e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico, para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Presidente, o nosso jornalista João Vítor Cristóvão também tem o prazer de poder estar entrevistando, jovem jornalista, ele tem duas perguntas, pois não, João? Presidente, é um prazer estar falando com você, né? Eu queria entender um pouquinho, eu não me lembro da última vez que a Ponte Preta brigou para não cair num campeonato paulista, brigando para não ser rebaixada. Na sua opinião, se você pudesse fazer uma avaliação, hoje faltam apenas duas rodadas para acabar o campeonato, né? Tanto o Botafogo quanto a Ponte Preta dependem dessas duas rodadas, que um ou outro pode cair para a segunda divisão do campeonato paulista. Se você pudesse analisar a trajetória que levou a Ponte até essa situação no campeonato, o que você acha que teve de erro, foi contratação, o que você acha que poderia ter sido feito diferente para a Ponte Preta não estar hoje, faltando duas rodadas para acabar o campeonato paulista, brigando contra o rebaixamento? Presidente, é um prazer. Lembrando que o presidente pegou o carro andando, né? É sempre importante dizer... Pegou o carro andando, né, presidente? Primeiramente o carro andando e sem gasolina, viu? O carro andando, sem gasolina, e agora a gente está tendo um problema com o step, né? A gente, para procurar step aqui, também não tinha step. Mas, João, obrigado pela sua pergunta, porque primeiro vai dar oportunidade a esclarecer, né? Hoje, nós temos, com risco de rebaixamento em São Paulo, no campeonato paulista, no paulistão, oito clubes. Oito clubes, matematicamente, têm chance de cair. Ou seja, 50% dos clubes que estão na construção correm esse risco. A situação da Ponte Preta do Botafogo, ela é mais dramática, né? Mas como é, são duas partidas, são sete pontos em disputa, colocam oito clubes aí, como diria o Vanderlei Luxemburgo, na zona da confusão, né? E óbvio que nós... Esse é o principal problema nosso. Então, o problema não é a expectativa de voltar para a competição com risco. Mas como é que você mantém o time animado, como é que você mantém a tua equipe focada, você tem que manter os jogadores no processo de preparação para uma partida que ninguém sabe quando vai acontecer. Então, são fatores psicológicos, são fatores emocionais que podem impactar nessas duas rodadas que você muito bem apontou. Quanto a possíveis equívocos que possam ter ocorrido, eu vou usar também aqui uma outra expressão que é muito comum, né? A gente, quando monta um elenco, quando contrata uma equipe de futebol, aqui na Ponte Preta, nós somos muito rigorosos, que é uma equipe que faz uma avaliação, que acompanha e que monitora. Então, nós fomos ao mercado buscar na nossa avaliação, na nossa equipe do departamento de futebol, aquilo que era de melhor e que estava ao nosso alcance também do ponto de vista financeiro. E a Ponte Preta montou um elenco, obviamente, para disputar a ponta da tabela do campeonato e preparar para o nosso desafio, que é o mesmo também do Botafogo, e voltar para a elite de futebol brasileiro. Infelizmente, dentro de campo, as coisas não aconteceram como a gente queria. O nosso time não deu liga dentro de campo e, enfim, nós não conseguimos alcançar os resultados que nós aguardávamos. E agora, estamos aí nessa batalha, nessa luta, acreditando sempre que a Ponte Preta tem tudo para dar volta por cima. Mas é um cenário que não estava previsto. Eu não quero individualizar a culpa, eu acho que quando acontece algo, é o conjunto que falhou, me incluo nesse conjunto de pessoas que, eventualmente, cometeram erros de avaliação, algum equívoco e penso que agora cabe a nós também encontrar o melhor caminho para manter a Ponte Preta na elite do futebol paulista. Agora, presidente, eu acredito que a Ponte já esteja pensando também na Série B do Campeonato Brasileiro, até porque já trouxe o Luizão, o Hernandes e o Camilo, que era o objetivo do Botafogo, inclusive, chegou a ter contato com o Camilo para trazer ele para Ribeirão Preto, mas ele acabou indo para a Ponte. Eu vou emendar duas perguntas nessa, se a Ponte chegou a conversar com o Ralf, também, se era o objetivo da Ponte ter o Ralf no elenco, que ele acabou indo para o Havaí, e pensando na Série B, se a Ponte quer fazer uma reformulação completa no seu elenco. O Botafogo é muito cobrado aqui em Ribeirão pelos torcedores de trocar a maioria dos jogadores. E a Ponte se pensa nisso também, em trocar a maior parte dos seus atletas do Campeonato Paulista para a Série B, presidente. É muito natural, no futebol é sempre o 8 ou o 8, eu digo que nós estamos lidando com pessoas, né? Porque nós estamos lidando com máquinas. Então, nós temos que ter a frieza dos dirigentes e a responsabilidade também dos dirigentes. Muitos clubes do futebol brasileiro chegaram a uma situação de estresse econômico em função, muitas vezes, no calor e da pressão adotar medidas, vamos dizer, radicais e depois acumular ao longo do tempo passivos enormes, né? E isso está impactando a saúde financeira de muitos clubes neste momento, inclusive. Então, nós estamos fazendo uma análise muito criteriosa. A Ponte Preta não discutiu qualquer modificação, resmanche do nosso elenco, porque também seria uma responsabilidade nossa abrir esse debate neste momento, porque, assim como o Botafogo, nós temos duas partidas para disputar e nós vamos precisar muito dos atuais jogadores que compõem o nosso elenco. Então, é levantar a moral da tropa, nós estamos no meio de uma guerra, não pode haver defensão, não pode faltar logística para que esses atletas voltem em campo e possam, inclusive, provar que eles têm condição de permanecer nas nossas equipes. O que eu estou fazendo aqui na Ponte Preta é desafiar esses nossos atletas a provarem que eles podem continuar conosco na temporada e, com isso, fazer parte do grupo que seguramente vai lutar para valer para o acesso da Ponte Preta para a elite do futebol brasileiro na competição nacional. Acho que esse é o desafio que eu imagino que se não seja muito diferente dos nossos amigos que dirigem também o Botafogo de Iberão Preta. Agora, Tchãozinho, a gente falava sobre essa... Eu ainda queria reforçar um pouco a minha pergunta. O futebol vai voltar até porque a CBF quer usar os estaduais como laboratório para saber o que vai fazer no campeonato brasileiro. Então, isso me parece muito claro. E a sua opinião também me pareceu muito clara de terminar o campeonato sem rebaixamento e, no ano que vem, descer dois a mais. É exatamente isso que você pensa como presidente da Ponte Preta. Termina, não há rebaixamento, é uma pena que Ponte Preta e Botafogo estejam nessa situação, dois grandes times do interior, na Série B do campeonato brasileiro ainda. mas, assim, a sua opinião, embora a gente pense da mesma maneira, não vai acontecer, mas para a Ponte Preta e para o Botafogo também, o ideal seria o encerramento desse campeonato e começar com o Caindo 4 no ano que vem, né, Tiãozinho? Eu sou daquelas pessoas que a gente tem que ter um pé muito firme na realidade, né? Nós temos que pensar com o regulamento que está posto hoje. O regulamento que está posto hoje é o regulamento que prevê o rebaixamento. Então, eu considero que nós estamos nas horas de rebaixamento e nós temos que lutar na volta do campeonato, seja lá o dia que for, para não cair. Porque se a gente começa a trabalhar com a Cidade de Cláudia, não vai ter rebaixamento, a regra vai ficar ali. A gente vai passar uma mensagem que eu considero equivocada, tanto para o nosso rebaixamento quanto para a nossa torcida. O que eu queria reafirmar aqui, a minha posição, é que se é óbvio que se o futebol foi... se houve uma descaracterização de muitos dos elencos, foi o caso da Ponte Preta, imagino eu que também não é o caso do Botafogo. E nós temos oito clubes brigando para não cair e se o campeonato vai ser disputado com outras regras, é necessário que a gente reavalie tudo e considere todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de não ter rebaixamento. Mas não trabalhamos com esse cenário como se fosse um cenário dado, um cenário definitivo. Então, tem que ser analisado a circunstância e o momento. O que a CDF tinha recomendado, ela estava olhando muito o cenário em abril, quando a gente começou a discutir com os clubes da Série A e BNC, como é que se daria o retorno ao futebol. O que está acontecendo em São Paulo hoje, e isso está atrapalhando o planejamento, é que a pandemia, ela está se interiorizando. E na capital, a situação está ficando próxima de uma calamidade, essa disputa, lockdown, etc. Então, aonde nós vamos jogar? Onde nós vamos concentrar esses jogadores? Os estádios têm instalações para isso? A cidade teria o condição de recepcionar 18 clubes com todos os seus estafes? Então, tudo isso pode ser objeto de um projeto de luto, de uma experiência que possa ser aplicada no campeonato brasileiro, mas se vocês me permitem acionar aqui um comentário, se a gente considerar hoje quais são os centros nervosos da crise, nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando da Bahia, nós estamos falando do Ceará, e nós estamos falando de Pernambuco. Então, à exceção de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, os principais mercados do futebol brasileiro estão fortemente impactados pelo Covid-19, com restrição de circulação, com restrição de acesso por transporte. Vocês vejam bem, o governador decretou o feriado na próxima segunda-feira. Houve já uma mobilização dos prefeitos para restringir a chegada de turistas. Quando você imagine qualquer clube da capital se deslocando para uma cidade do interior, quem vai nos assegurar que torcedores estejam do entorno da cidade, onde vão ser realizadas as partidas, ou mesmo da capital, não se mobilizem para assistir essas partidas de futebol. Então, tudo isso também envolve um outro ingrediente, que é o ingrediente da saúde pública e da própria segurança pública, que vão, certamente, impactar a tomada de decisão. Bom, está aí sempre a entrevista continua, ele é muito esclarecido, ele verbaliza muito bem e ele tem toda razão, quer dizer, na verdade, esse campeonato paulista deveria acabar, ter os acessos, eu acho, eu acho que o campeonato paulista da Série A3 pode esperar, o campeonato paulista da Série A3 não precisa ter pressa, o campeonato paulista da Série A2 também não precisa ter pressa, vai prejudicar quem? O São Bento que está na Série A2 e que está no campeonato brasileiro da Série C, tudo bem, mas é um clube só, o campeonato paulista da Série A3 espera, o da Bzinha nem começou, vai começar, não vai perder o ano, e da Série A2, pode ser, então assim, poderia ficar isso muito bem resolvido, o Tiãozinho está falando uma coisa muito importante, não vai ter logística, toda e qualquer logística que houver, vai ficar perigoso, não é? A gente ainda vai discutir mais sobre esse assunto, eu vou falar agora de Cochilha dos Pampas, onde você pode, nesse final de semana, pedir a sua comida por delivery, e você vai ver que o outro trecho da entrevista, como ele desabafa com relação a isso, ele ainda vai falar do Botafogo S.A., ele vai falar como é que ele vai montar o time para a Série B, não é? Se ele já diminuiu o salário na Ponte Preta, se ele já demitiu na Ponte Preta, espera aí que tem mais o presidente da Ponte Preta, obrigado pelo carinho, obrigado a audiência, está excelente, fique aí porque ele vai falar mais coisas importantes, há quanto tempo a gente não tinha o presidente aqui da Ponte Preta conversando com a gente, e um assunto muito pertinente, que a Ponte Preta está na zona de rebaixamento, como o Botafogo está, olha, esse final de semana você pode ligar no delivery da churrascaria Cochilha dos Pampas, 36296017, a taxa é única de entrega, é R$ 5,00 e 10% de desconto em relação ao iFood, são vários combos para você comprar, você pode entrar no Facebook da Cochilha dos Pampas e lá você tem o cardápio com todos os valores, finalzão de semana está chegando, tira a mulher da cozinha, porque está todo mundo em casa, coitado, as mulheres estão trabalhando mais do que devem, porque está marido em casa, filho que não tem escola, dá uma folga para ela, vai nesse final de semana, peça no Drive-Thru, aliás, eu passei aqui no Drive-Thru do Cochilha, que maravilha, né? Claro, pô, eles estão com um pacote lá, que é brincadeira, os pacotes, o basicão, o medião, não é? E o melhor deles por R$ 119,90, quer dizer, é muito legal. Cochilha dos Pampas, a melhor churrascaria do interior de São Paulo, mais presidente da Ponte Preta para você. Agora, Tiozinho, eu entrevistei aqui o Dr. Moisés Cohen, né? Acho que foi uma das únicas entrevistas que ele concedeu aí para uma televisão, uma rádio do interior, e eu dizia para ele, né? Eu disse que era um cara bem reservado, parabéns, eu não vou lá, só ele, né? E ele foi uma entrevista de quase uma hora, presidente. E eu falava com ele o seguinte, veja bem, a Ponte Preta vai tomar todos os cuidados do mundo, vai fazer teste de Covid, vai concentrar os jogadores, só que ela vai ter que ir para um hotel, ela vai usar talheres, ela vai usar prato, ela vai frequentar dormitórios, ela vai tomar o café da manhã. Será que os hotéis vão ter o mesmo cuidado para receber os jogadores da Ponte Preta numa concentração que a Ponte Preta teve com os jogadores? Outra coisa, a Ponte Preta sai para jogar, é claro que agora está mais perto, as coisas estão, mas de qualquer maneira, você pega um time que vai sair de Campinas para Mirassol, você tem que fazer uma parada na estrada para um lanche, e aí você vai descer no restaurante, você, olha, é uma situação que por mais cuidado que a Ponte Preta tenha, que o Botafogo tenha, você vai frequentar hotéis, vai pegar talheres, vai pegar pratos, vai pegar copos, e eu perguntava ao doutor Moisés, como a gente vai testar os funcionários do hotel? O hotel vai ter que mostrar exames negativos de Covid? Olha o tamanho, quer dizer, não é só pensar no teste dos jogadores, na preocupação com o elenco, comissão técnica e diretoria, mas sim da onde esses clubes vão frequentar, não é, presidente? E nós temos uma outra condicionante aí, né? Hoje, a Covid, qualquer contaminação, ela tem responsabilidade também para o empregador, ou seja, se o funcionário nosso se contaminar, vier também alguém da família dele, ou seja, nós temos uma cadeia de profissionais envolvidos na logística que estão sob nossa responsabilidade. Que pessoas que eventualmente nós teremos algum contato que pertinham a um outro grupo, a uma outra empresa e que podem também contaminar os nossos atletas. Então, óbvio, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu estou a dizer, ah, mas na Alemanha, olha, mesmo na Alemanha teve problemas com retorno, teve pressão, teve mobilização, quem assistiu os jogos não ficou muito satisfeito com o que viu com o retorno do futebol alemão, como é que a gente, nós não temos a frieza do povo alemão, como é que a gente vai se conter nas nossas comemorações, como é que nós vamos nos conter em relação aos torcedores que possam se aproximar desses locais dessa concentração. E, obviamente, é difícil para a gente você estar num local, muitas vezes, um funcionário, por mais simples que seja de um hotel, alguém que está aí prestando um serviço próximo, queira se aproximar de um atleta, pedir uma camisa, pedir um autógrafo, então tudo isso para a gente vai ser uma novidade e eu não sei, tenho dúvida se nós estamos preparados para isso. E aí, retornando para a pergunta, se é um teste, se é um piloto, se é uma experiência para a CBF utilizar na competição nacional, como é que a gente distribui esses riscos de modo que os clubes que foram submetidos a essa experiência não sejam também prejudicados. E, nesse caso, obviamente, o repartamento é um prejuízo que esses clubes terão que enfrentar, uma vez que as características da competição mudou. Eu, pessoalmente, não considero que é justo não ser submetidos a um processo de tete, vamos dizer assim, de uma metodologia nova de disputa da competição, correndo todos os riscos que nós pactuamos no início do campeonato paulista. Acho que ficou mais claro agora aí o nosso entendimento. Total, total. Presidente, a gente vai se encaminhando para a parte final da nossa entrevista e eu queria falar sobre o novo conceito de salário. Nós estamos ressignificando a vida. Eu acho que essa é uma expressão bastante interessante de ressignificar a vida. e, claro, como tudo será ressignificado. Eu, por exemplo, acho que os salários precisarão ser diminuídos. Eu já acho, sinceramente, um absurdo os jogadores no futebol brasileiro ganhar 200, 300, 400 mil, 500 mil, aqueles que ganham um milhão e meio, um milhão, claro que são poucos. Mas, assim, a Ponte Preta vai baixar o teto salarial para a Série B do Campeonato Brasileiro, presidente? Eu diria que esse é um tema sempre em debate nos clubes, né? Olha, vamos pôr o teto, vamos estabelecer um limite, mas é isso, é ressignificar, é reinventar, é inovar. Não dá para a gente tratar as coisas como se nada tivesse acontecido. E o tema do salário vai ser inevitável. É óbvio que nós temos jogadores no Brasil e lá fora que ganham muito mal. Às vezes ganham um salário mínimo, às vezes não tem reteição, não tem concentração, não tem estrutura nenhuma. mas praças como as quais eu me referi recentemente, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Pernambuco, a própria Rio Grande do Sul, Paraná, são praças que acabam inflacionando o mercado do futebol. Então, eu imagino que o mundo vai se transformar e o futebol vai ter que se transformar junto com o mundo. Então, eu não diria que a gente vai ter um teto salarial na Ponte Preta, mas nós vamos ter que ajustar a Ponte Preta à realidade que a vida está nos impondo. Eu tenho dito isso frequentemente pra todos os nossos atletas, nossos jogadores, pra que a gente possa pensar, então, uma forma de dar sustentabilidade pro negócio do futebol brasileiro. Nós não podemos viver num mundo que já foi muito comum no passado e custou muito caro pra Ponte Preta, pra botar fogo, comercial, o que a gente praticava pra várias agremiações pra América de São José do Preto, pro Noroeste, que eram clubes importantíssimos, muito identificados com o território, com a cidade, com a história. Clube que transformaram os jogadores que num determinado momento os dirigentes do momento daquela ocasião entenderam o que poderiam fazer de tudo. Inclusive não pagar imposto, não pagar água, não pagar telefone, não pagar nada. Foram passivos gigantescos e muitos desses clubes não resistiram, tiveram que fechar suas portas. Muitos desses clubes tiveram que mudar o modelo de gestão e o Botafogo é um modelo que nós aqui em Campinas estamos observando com muito carinho, tenho falado muito com a galera pra ver se eles também nos ajudam a fazer uma transição. É óbvio que esse processo de mudança alguma coisa às vezes não encaixa direito, tem que fechar ações pra serem aprimoradas, pra serem revisitadas, mas é preciso fazer alguma coisa diferente. Foi o que o Botafogo fez. Nós achamos que é possível fazer alguma coisa diferente aqui na Ponte Preta também. Estamos debatendo isso e a gente vai passar não só pelo modelo de gestão, pela formatação do clube, dos conselhos deliberativos, do processo de tomar decisão e vai passar também por uma revisão dos salários de modo que ele seja mais próximo da realidade da média do salário do brasileiro. Falando brasileiro que tem uma profissão, que tem um talento, que tem uma dedicação, mas o valor do trabalho não pode ser medido só por aqueles que tiveram oportunidade de acessar a universidade. Qualquer trabalhador tem o seu salário, merece o seu salário digno, mas a gente não pode aprofundar um curso que nos separa da maioria dos brasileiros e da brasileira. Por isso que a gente tem que progressivamente, no médio prazo, na minha opinião, buscar um caminho de achatar os salários, não é tirar daqueles que mais precisam, mas é inclusive para poder continuar pagando aqueles que mais precisam, não é possível a gente conseguir com salários astronômicos, achando que nós estamos em países de primeiro mundo, quando, na verdade, a grande maioria do povo brasileiro não está nesse local que a gente imagina que nós estejamos. Por isso, acho que vai ser necessário um bom debate sobre as questões de salários dos jogadores no Brasil e toda a cadeia que se alimenta em torno do futebol brasileiro e do futebol mundial. Perfeito, presidente. João, tem mais duas últimas perguntas para fazer para o presidente. João, por favor. Mais uma pergunta, presidente. Na questão, para aprofundar um pouquinho mais nessa parte que você falou de pensar em a Ponte Preta, que também virá um clube SA, que você... Queria saber se você acredita que isso é o futuro. Aqui no Botafogo, o botafoguense está enfrentando muitos problemas em relação a... Enfim, conversas com o atual gestor, o Adalberto Batista, enfrentando problemas como este, principalmente relacionamento e opinião de Botafogo SA e Botafogo Futebol Clube. Eu queria saber se a Ponte Preta já recebeu alguma proposta de algum investidor para tratar da Ponte virar SA também, um clube empresa. e se você vê isso com bons olhos, acredita que a Ponte um dia possa sim virar clube empresa. Eu vejo... Primeiro assim, qual que é a constatação, João? Qual que é a constatação? É que esse modelo, o modelo atual, esgotou. Esgotou. Não chegou a um ponto que não é que a gente quer ficar preso ao passado. Eu dei exemplo de situações também do passado, de clubes que não ousaram, que não tiveram, de repente, a oportunidade histórica de ter uma legislação que permite uma transição. eu não quero condenar as decisões. Então, diante daquele momento histórico, foram tomadas algumas decisões. Nesse momento atual, nós podemos tomar outras decisões. E entre as decisões, nós podemos migrar tanto para o clube empresa, no modelo SA, nós podemos migrar para um clube que tenha uma formatação jurídica que preserve um modelo híbrido, vamos dizer assim, que combine uma gestão profissional, mas também que fortaleça as instituições de conselho deliberativo e que possam também ser profundamente democráticos e transparentes na tomada de decisão. Porque, eu diria assim, não é só o modelo, porque o modelo tem muitos modelos, mas o importante é que esse ambiente também permita a atração de investidores. Nenhuma pessoa, nem eu, nem você, nem ninguém vai colocar recursos privados, sobretudo recursos privados, e mesmo públicos, tirar dinheiro da saúde, da educação e colocar nos públicos futebol, que nós não temos também gestões que sejam transparentes, que nós temos regras de complais, que nós temos um sistema de compra que também evite qualquer desvio de conduta de natureza ética. Então, nós precisamos ter uma outra governança, para que a gente possa atrair novos investidores. E, obviamente, esses investidores virão na medida que a economia, o ambiente para o Brasil for mais favorável. Então, a Ponte Preta está estudando muitos modelos, por isso que eu citei aqui o modelo do Botafogo, mas nós estamos olhando outros modelos no Brasil e também no mundo para adaptar a agilização brasileira para que a gente possa estar em condições e aí sim ir ao mercado e apresentar a Ponte Preta como um clube que seja capaz de receber investidores, locais ou estrangeiros e que venha no futebol uma oportunidade também de ganhar dinheiro, porque nós somos uma atividade que às vezes a gente confunde que é uma atividade pública e ela é pública porque ela encanta, mobiliza, carrega multidões, mas ela também tem um lado privado que é a responsabilidade do pagamento das contas, do pagamento dos tributos, de evitar qualquer ato ilícito que vem também criminalizar os próprios gestores dos clubes e dos dirigentes. Então, eu considero que é um momento oportuno. Acho que a crise e a pandemia estão vendo com isso que foi dito aqui por vocês no início do programa. É um momento para a gente poder então reivindicar valores, costumes, comportamentos e se apresentar com novas atitudes que serão absolutamente necessárias no próximo período. Bom, e aí, está curtindo? Tem mais um trecho da entrevista do presidente. Deixa eu chamar, deixa eu falar com a minha galera de todo dia aqui, né, meu? Meus parças. Pô, os caras são meus parças, eles me ajudam a fazer o programa e, pô, tenho o maior carinho, sabe, pela galera que participa, né? Você vai pegando uma afinidade, né, com as pessoas que estão todo dia com você. O Robson Nery, bom dia, bom dia, Robson, nome do meu primo, cara. O José Balieiro, Zé Balieiro, grande Zé, bom final de semana para você, velho. O Marco Aurélio, Lemão, ó, Lemão, bom dia, irmão, abraço para você também. O Hamilton Luiz Campos, vocês estão gostando ainda da entrevista com o presidente? Bom dia, Rocha Equipe, valeu, Hamilton. Sou, Samuel Bento, Gomes, está aqui fazendo uma provocação, não sei para quem. E o Samuel, está aqui, tem uma brigazinha rolando aqui, mas tudo bem. mas tem torcida, tem polícia na torcida, divisão, aqui não vai rolar nada não. O Cicilino, você viu o que disse o presidente da ponte? Ele provavelmente tentará o mesmo que o Botafogo, fez se transformar em Botafogo S.A. É o destino dos clubes, então, as tirações, as gracinhas de alguns torcedores fazendo piadinha, está aí, profissionalismo é a salvação. Eu vou dizer até algo mais para você, Cicilino, e quando ele fala esse modelo de gestão já era, não existe mais, não existe mais. Deixa eu falar de Toninho super atacado e o último trecho da entrevista com o presidente, o Milton Paula está aqui, está aqui grande, Milton, vamos lá falar de Toninho já já, última parte da entrevista com o presidente Tiãozinho, meu amigo, lá da Ponte Preta. Cliente Fidelidade Toninho tem mais agilidade, tem mais descontos, baixe o app e cadastre-se, informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento, nossas lojas estão preparadas para receber você, seja um cliente Fidelidade Toninho. Deixa eu abraçar aqui o Milton Paula, o Raul Ramos, ei Raul, grande abraço, o Maurício Garrefa, valeu Mauricião, o Samuel Bento, ele falou para eu contratar o Charles, eu que lancei o Charles no rádio, eu adoro o Charles, o Charles Evangelista, mas ele está lá com o Ribeiro na K8, o Ribeiro é meu amigo também, mais um trecho da Ponte Preta. Tiãozinho, nós estamos aqui na redação e está todo mundo embasbacado com como você verbaliza, com total capacidade de compreensão para as pessoas, o pessoal da redação aqui do portal, da rádio, da TV, como ele é inteligente, como ele verbaliza com facilidade o sentimento, que maravilha, como é bom entrevistar gente inteligente. E a minha última pergunta para você antes de me despedir, qual é o percentual de renovação desse time da Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro com esse do Campeonato Paulista? Nós vamos renovar 50%, 40%, você tem esse percentual já de renovação para o brasileiro, presidente? Eu não tenho exatamente por isso, o que nós estamos pensando, nós já temos, assim, iniciamos o Campeonato Paulista, sabendo de situações de campo, de posições, em que nós iríamos sofrer, está na moda agora falar que a gente vai aprender a sofrer, né, desde os tempos aulas do Tite, né, temos que aprender a sofrer, nós abrimos algumas posições que nós iríamos sofrer, então, por exemplo, a gente tem uma carência de uma camisa 10, porque a Ponte Preta tem essa cultura da camisa 10, a Ponte Preta tem essa cultura do 9, do cara que faz gol, que vai para dentro da área, que derruba o Alambrado junto com a nossa postilha, a Ponte Preta, graças a Deus, tem uma escola de goleiros espetacular, nós estamos com 3, 4 goleiros níveis de seleção, e estamos aguardando uma oportunidade, inclusive, para a gente ver que consegue negociar o Ivan, para capitalizar o clube e atravessar o deserto, ou a tempestade, mas nós tínhamos algumas carências nas laterais, é isso que nós estamos buscando resolver, estamos focando nisso, então, eu diria assim, hoje, eu vou primeiro resolver o problema daquilo que já era identificado na Ponte Preta no início da competição, das nossas carências, até pelo jeito que a nossa torcida gosta do time e joga, e depois, novamente, a gente vai aproveitar as oportunidades, nós temos alguns garotos que subiram esse ano, que são garotos que estão jogando muita bola, no caso do Danley, do Felipe Zanoncelo, são garotos jovens, que estão dando, assim, são promissores, que eu acho que vão dar bom retorno para a Ponte Preta no futuro, e penso que, como a competição, acho que esse é o problema que eu queria dialogar com vocês, quando a gente fala de renovação do eleito, tudo indica que no segundo semestre, nós teremos três competições, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com jogos acontecendo em intervalos de tempo muito curtos, com alta possibilidade de contusões, como a gente verificou na Alemanha esse final de semana. Então, aquele planejamento que a gente fez, vamos ter um elenco com 25, 28, 30 jogadores, para a temporada, eu penso que ele terá que ser revisto. Então, gostando dos nossos torcedores, é possível que esse processo de renovação do elenco seja muito menor do que as pessoas imaginam por conta do calendário totalmente adverso que vai se apresentar para o Campeonato Brasileiro, Paulista e Copa do Brasil, que é o nosso caso, a partir do mês de julho. Então, eu estou com um pezinho no chão e mais do que isso, estou esperando esse mercado acomodar para que eu possa também, enquanto desprezo na Ponte Preta, ir ao mercado e fazer contratações gastando menos do que eu imaginava que poderia gastar no começo do ano para fazer, montar assim, aí sim, montar o elenco para buscar o acento do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é pé no chão mesmo, muita prudência e ao mesmo tempo tentar recuperar aqueles jogadores, porque se eles vieram vestir a camisa da Ponte Preta é porque eles sabiam jogar bola, eles mostraram que tinham suas qualidades, suas competências e nós vamos tentar recuperar o máximo possível do nosso elenco e esperamos já fazê-lo nessas duas partidas que a gente espera que venha a acontecer no retorno do Campeonato Paulista. Então, é dessa forma que eles já estão planejando as coisas. Pode ser que ele esteja equivocado, enganado? Pode ser. Mas acho que nós, nesse momento, não temos um outro caminho, né? aguardar um pouco mais o mercado e aguardar um pouco mais as tomadas de decisão. Presidente, eu quero te agradecer demais, assim, imensamente do meu coração, né? A gente ter um presidente de um clube do tamanho da Ponte Preta conversando com a gente por mais de 30 minutos, 40 minutos, é realmente para nós uma grande alegria, é para a gente uma grande satisfação e, sobretudo, uma grande consideração da sua parte. Eu sou paulistano, né? Estou aqui há 27 anos, mas a Ponte Preta é um clube que eu guardo com muito carinho, porque desde os 8 anos de idade na capital, no Pacaembu, eu morava muito perto, e eu vi várias vezes a Ponte Preta jogar, e eu tenho alguns times guardados na minha memória, como Carlos, Jair Pisserno, Oscar, Polozio, Odirley, Wanderley, Marco Aurélio de Ká, Lúcio, Tuttei, Rui Rei. E esse foi o time de 1977, que no dia 13 de outubro perdeu para o Corinthians a decisão do Campeonato Paulista com o Lauro de Moraes como presidente, que foi uma das Ponte Preta mais fantásticas que eu vi na minha vida, e por isso eu guardo na minha memória até hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção, e que Botafogo e Ponte Preta tenham uma melhor sorte, porque não podem cair para a Série A2 do futebol de São Paulo. Presidente, muito obrigado, Tionzinho. Eu que agradeço, agradeço imensamente a oportunidade, eu quero aproveitar e deixar um abraço para os dirigentes do Botafogo, do comercial. E aí, portanto, a entrevista, espero que a coletividade do futebol de Ribeirão Preto tenha gostado, não me lembro de uma equipe de esportes ter entrevistado um presidente, não é? E a gente está muito feliz em ter o Tionzinho, que é o primeiro presidente negro da história da Ponte Preta, olha que coisa bacana, que coisa sensacional, não é? poderia ser muito mais vezes, mas é um homem do bem, é um cara do bem e a gente está muito feliz em tê-lo, né? Nós poderíamos ter muito mais presidentes negros no Brasil inteiro pelo nosso futebol afora. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, este programa já está nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, para você poder curtir. Obrigado pelo carinho, equipe IW Sports, juntos, fazendo um novo rádio, fazendo uma nova televisão, fazendo o esporte de Ribeirão Preto, respirar fundo de novo. Obrigado, fiquem com Deus, bom final de semana. Fiquem com Deus,